Nossas turmas começaram pequenas. Alguns poucos jovens que abraçaram o desafio de evoluir e levar o país pelo mesmo caminho. Com o tempo, elas foram crescendo. Mais e mais estudantes chegaram e deixaram a UFV, tornando-se profissionais de excelência, levando para tantas partes do país e do mundo a mudança que só o conhecimento traz. Em 94 anos de história, vimos passar por aqui estudantes de todos os tipos. Corajosos, inquietos, ávidos por novas experiências e oportunidades, ansiosos por desbravar o desconhecido e, por que não, fazer história no meio do caminho. E quantos deles fizeram? Hoje, temos o orgulho de entregar mais centenas de profissionais brilhantes para o país. Vocês, assim como aqueles que vieram antes, se tornam agora embaixadores do nome da UFV pelo mundo. E que felicidade é poder comemorar, junto à colação de grau de vocês, a marca de 50 mil profissionais formados pela UFV, 50 mil ex-alunos, 50 mil possibilidades de transformação. Por isso, vocês já são parte de uma história de sucesso. Agora vão e façam a diferença. Desafiem convenções. Seja inspiração para os próximos que virão. Vocês podem e devem mudar o mundo. Parabéns, turma de 2021! Parabéns, turma de 2021! Legenda Adriana Zanotto